A COVID-19 está afetando a saúde das pessoas no mundo inteiro. Aqui em Codó, estamos investindo e trabalhando dia e noite, salvando vidas. Estamos aqui no hospital, investindo, fazendo a nossa parte. Como médico, como cidadão, como prefeito de Codó, estamos aqui investindo na saúde de Codó. Contratação de profissionais, contratação de medicamentos, equipamentos. Agora faça a sua parte, vamos nos prevenir, vamos ter muito cuidado. Não vamos estar nas ruas desnecessariamente. Faça a sua parte, que nós aqui com certeza estamos fazendo a nossa. Nossos heróis se vestem uniformes e cuidam dos codoenses com carinho e amor. Nossa gestão está fazendo o dever de casa. A pandemia é global. Este vírus se reproduz rapidamente, sofrendo mutações o tempo todo e se tornando sempre mais mortal. No HGM, novos respiradores e insumos foram adquiridos. Uma ala inteira trabalha pela vida. Aqui são novos aparelhos que chegaram na nossa UTI, nessa parceria com o governo do Estado. Onde recebemos cinco respiradores, respiradores de ponta, diga-se de passagens mais modernos, que se pode utilizar em UTI, chegaram cinco respiradores desse porte. Recebemos novos monitores, recebemos oxímetros. Então recebemos vários insumos para que realmente a UTI de Codó viesse a funcionar 100%. O governo, nós vamos ter muito cuidado. Aqui quem está falando não é o prefeito Zé Francisco, é o médico e o cidadão Zé Francisco pedindo a você, prevenindo a melhor forma de você tratar a COVID-19. Prefeitura de Codó, cidade de todos.